Festas e Eventos TV Um oferecimento de Blindex 57 anos de tradição no mercado Reunir os diretores e traçar metas para desenvolver o comércio da cidade Assim foi o evento da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande Veja só A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande Se reuniu em um agradável almoço para poder traçar novas metas de desenvolvimento para o comércio O plano estratégico que a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande Pretende desenvolver nessa próxima gestão Que é 2008 e 2011 Então da importância que é um planejamento estratégico De você poder desenvolver os seus negócios, desenvolver as entidades E com essas metas já definidas, todos são beneficiados Tanto os comerciantes como também os consumidores Nós definimos o plano que são seis fatores críticos de sucesso E através desses seis fatores nós vamos desenvolver 36 ações Durante todo o período Para que a gente possa nortear os negócios da entidade Oferecendo o melhor serviço para o associado Uma representatividade efetiva para a sociedade e para o empresário Então todo mundo ganhou E não tenho dúvida que também o consumidor vai ganhar Os nossos clientes e também os nossos empresários vão ganhar muito com isso Porque tiveram a experiência de ter acesso a uma estrutura do planejamento estratégico E para você que é comerciante Vale a pena ser associado da entidade Para que você possa ter uma representação reconhecida Nós temos um grupo de diretores que estão trabalhando com foco no associado Para que a gente possa ter uma entidade efetivamente representativa É mostrar para os empresários que vale a pena ser associado da entidade Para que a gente possa ser efetivamente representativo Junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais E com a sociedade também Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui E com a sociedade